Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos, eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. O ministro Paulo Guedes pediu cooperação internacional para acelerar a vacinação no Brasil. É senso comum no mercado financeiro, entre todos os economistas, de que, quão mais rápida for a vacinação no Brasil, mais rápido a gente vai voltar a ter a vida normal, circular, viajar, gastar, consumir, e a economia também pode voltar a se recuperar mais rápido. Mas como você, investidor, vai fazer para poder acompanhar ou se aproveitar desse ganho, dessa virada do mercado, se antecipar a isso e levar esse lucro para a sua carteira? Olha, eu tenho aqui como convidados hoje os dois fundadores da Safari Capital para poder trazer algumas dicas aqui para a gente de como a gente pode entrar nesse ciclo de alta, que a gente espera que venha rápido para a economia brasileira e para o mercado também. Eu tenho aqui o Elson Iassuda. Tudo bem, Elson? Tudo bem, Denise. Obrigada por estar aqui. Seja muito bem-vindo. Você também, Marcelo Cavalheiro. Tudo bem? Tudo bem, Denise. Obrigado. Obrigada a você. Participe da conversa o meu colega Pedro Padilha, que é responsável pela seleção de fundos aqui da Genial. Tudo bem, Padilha? Tudo bem, Denise. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Elson. Tudo, Jóia. Padilha, vou passar a bola para você começar essa nossa conversa e a gente vai tocando aqui nos assuntos que podem interessar o investidor para aproveitar essa retomada. Está ótimo. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para o Elson. Depois a gente envolve o Marcelo para falar um pouco mais de posição. Mas, Elson, eu vi na última carta mensal de vocês, que inclusive é uma recomendação que eu faço para todo mundo que está nos assistindo acompanhar, que é um material super didático, super completo. Você listou uma série de desafios que a gente está passando nesse momento aqui no Brasil. Acho que a maior parte desses desafios não são novidade para ninguém, mas você falou bastante sobre a questão da discussão no orçamento que a gente está vivendo, nesse momento agora, respeito de renovação de auxílio emergencial. Você falou bastante sobre os desafios de interlocução e de articulação do executivo com o legislativo. Falou sobre os problemas fiscais gigantescos que a gente não são de hoje, mas a gente sai dessa crise ainda com um fiscal mais comprometido dentro de um ambiente internacional que está ficando também cada vez mais desafiador. Dito tudo isso, eu entendo que pelo conteúdo da carta de vocês, vocês estão com a cabeça um pouco mais construtiva. De onde está vindo esse otimismo? Como é que vocês conseguem ficar otimistas ao mesmo tempo que a gente tem essa série de desafios aí? Oi, legal, Padilha. Obrigado pelo convite. Só para passar o autor correto da carta, foi o Marcelo que escreveu essa daí. O cenário é todo a gente que divide e tudo mais, mas a carta mensal, em geral, é ele que escreve. E realmente está muito boa. Deixa eu falar porque a gente está positivo. Eu acho assim, todos esses fatores que você mencionou aí são importantes aí para o caso brasileiro. O Brasil é sempre complexo, nunca é um case de uma compra clara. E a gente, na safária, a gente tenta mapear os momentos assim de estar mais comprado ou menos comprado e a gente vai ganhar dinheiro, tentar ganhar dinheiro no mercado de ações, mapeando o ciclo econômico. No fundo é isso. Então, o ciclo econômico é o ciclo de equities. E desses fatores todos que você mencionou, todos são muito importantes, mas eu acho que para um horizonte de seis, nove meses, que é a fase de aceleração do ciclo que a gente está vislumbrando, duas coisas são determinantes ou são muito mais preponderantes para o comportamento da economia, para a receita das empresas e para a lucratividade. É o panorama global que a gente está. E, evidente, a dinâmica de pandemia e a normalização da economia, a gente ainda está longe de estar em condições normais. E a gente gosta das duas histórias. O fiscal eu acho que é um grande problema. A gente não está querendo dourar a pílula, não. A gente tem um problema fiscal grande, mas eu não vejo essas coisas mudando, não vejo nenhuma grande ruptura, pelo menos até 22. Não tem incentivos nem do Centrão, nem do Bolsonaro, para você mudar drasticamente o arcabouço fiscal, apesar das pressões por mais gastos. Pós-22, e aí 22 acho que pode ser um problema, esse troço vai ser central na discussão eleitoral. Agora, por enquanto, eu acho que é mundo e a dinâmica de pandemia. E a gente acha que as duas coisas, a gente está num momento interessante para estar posicionado por essas duas razões. Do ponto de vista de mundo, eu acho que as taxas no mundo estão abrindo, é verdade. As treasuries abriram um bocado desde outubro para cá. Mas estão abrindo por uma razão boa. Você está tendo mais crescimento. A economia americana está crescendo como a nossa geração nunca viu. Algo como 7% esse ano, 5% ano que vem. Quer dizer, números chineses nessa expansão americana, basicamente por estímulo e basicamente por normalização da pandemia, eles estão na frente na curva de vacinação. Acho que isso é um motivo bom. Não vejo que a inflação tenha saído ainda do razoável. Ela está muito abaixo da meta do que o Federal Reserve está buscando. Estamos vendo, vai ter alguma discussão talvez de redução de incentivos, de estímulos mais para o fim do ano. A gente ainda tem uma janela aqui razoável, que você tem liquidez e crescimento. Então, do ponto de vista global, acho que é uma história boa. Do ponto de vista doméstico, que acho que é mais central aqui para a nossa discussão, a história toda vacina e dinâmica da pandemia. E é meio paradoxal isso, porque a gente está no pior momento da pandemia, mas a gente olha três, seis meses à frente. Esse é o horizonte de muitos dos cases que a gente tem na carteira. E quando a gente pensa na exposição líquida, é meio isso que a gente está olhando. E eu acho que a gente tem dois fatores aqui que ajudam nesse sentido. O primeiro é, por mais que a gente tenha ainda, lamentavelmente, um número crescente de óbitos diários, do ponto de vista de casos novos, a gente, na semana passada, começou a fazer uma curva mais descendente. Lá de cima, os casos explodiram, agora estão começando a voltar. Esses números são consistentes. A gente olha bastante para os números de São Paulo, a gente tem uma boa base de dados aqui, a gente percebe que atendimento por síndrome respiratória nos hospitais municipais, que está caindo já há três, quatro semanas. A gente percebe que internação em enfermaria no estado de São Paulo também fez um pico na semana passada e começou a devolver. E as UTIs estabilizaram, então, começando a querer diminuir. Isso faz sentido. A gente viu isso acontecendo no Reino Unido, a gente viu isso acontecer na África do Sul, aconteceu isso em Manaus. Então, a pandemia tem um ciclo, até porque ela contaminou muita gente, ela vai perdendo um pouco de velocidade de transmissão e a gente tem os lockdowns. Se você olhar regionalmente, a gente está vendo o Sul já com números um pouco melhores já há uma semana, de casos, Nordeste também, e agora São Paulo e Minas parece que está fazendo essa curva. Então, do ponto de vista da dinâmica da pandemia, parece que, ainda que óbitos estejam muito ruins, ainda que as UTIs ainda estejam muito lotadas, a derivada mudou. E para mercado e para preço, você sabe disso, a derivada é super importante. Então, a gente gosta... Aqui parece ser uma razão, um momento interessante. O segundo ponto, que é acho que onde você começou perguntando, é vacina. A gente começou atrasado, tivemos um monte de problemas, acho que o governo realmente podia ter sido um pouco mais eficiente nesse aspecto, mas agora, nosso ritmo de vacinação está bastante razoável. A gente está vacinando, em média, 600 mil pessoas em primeira dose, na média dos últimos sete dias, já estamos há umas duas semanas nessa média. Isso dá 20 milhões, quase 20 milhões de pessoas por mês vacinadas em primeira dose. Os IFAs, os insumos, para você produzir a vacina aqui na Fiocruz, já estão aqui, da AstraZeneca. Do Butantan, uma boa parte também, aqui para abril. Então, para abril, a gente deve ter alguma coisa perto de 30 milhões de doses, 25 milhões de doses disponibilizadas. Se você conseguir distribuir isso rapidamente, e a gente tem, isso é um ativo da sociedade brasileira, a gente tem um plano nacional de imunização, esse negócio funciona, a gente distribui isso rápido. A gente talvez chegue no final de abril já tendo vacinado quase toda a população acima de 60 anos. Talvez sobra um pouquinho para maio. A população acima de 60 anos, mesmo na P1, mesmo na variante nova, metade das internações, 45, 50% das internações, e a 2 terços das mortes. Então, se você vacina esse contingente, o efeito sobre o sistema hospitalar e sobre a sociedade é muito relevante. A gente, de um lado, está fazendo, a gente está começando a deixar os piores momentos, pelo menos no ponto de vista de derivada, do pico dos casos, para trás. A gente está começando a pegar uma curva mais decrimente. Então, lockdown, essas medidas que são duras, elas deram efeito. E, de outro, a gente vai pegar as vacinas entrando, fazendo efeito nos próximos meses. Quando a gente olha para isso, olha para preços, e o Marcelo já vai falar sobre os ativos bem, parece um momento muito bom. Nos próximos três a seis meses, a gente vai ver uma trajetória de normalização. Já está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em outros países. Acho que a gente vai ver acontecendo isso no Brasil também, e a gente tem que estar posicionado para isso. Legal. Posso emendar a segunda pergunta, Denise? Vai lá. Eu vou passar agora a bola para o Marcelo. Marcelo, se você pudesse falar um pouco de posicionamento da carteira, obviamente, mencionar um pouco as principais posições. Você, na carta, falou bastante sobre a preferência em relação aos nomes relacionados ao crescimento doméstico. Então, se você pudesse passar alguns cases para a gente. Mas eu queria também, se você pudesse falar um pouco de como esse otimismo que vocês estão para os próximos três a seis meses no mercado, como é que isso está se revertendo em exposição líquida da carteira. Lembrando para os ouvintes que o produto é um long bias, então a natureza desse produto pode mudar um pouco a exposição líquida e bruta da carteira. Como é que está hoje esse posicionamento? Long bias é de longo prazo, não é, Padilha? O long bias... Não, por favor, Marcelo. Não, não, pode... Bom, obrigado aí, Padilha. Vamos lá. O long bias é um fundo que investe em ações e em outros mercados também, mas ele pode oscilar bastante o net ou a posição líquida da carteira. No nosso caso, isso aí vai de menos 20, ele pode ficar vendido até no mercado, a 120% comprado. Então, ele tem um range muito grande, e que a gente já usou e usa com frequência essa possibilidade de alocação em vários percentuais de exposição líquida. Acho que uma coisa que é importante, e que o Elson acho que ia comentar também, é que o pior momento do ciclo, geralmente é o melhor momento para você comprar esse ativo que sofreu muito. E o que a gente comprou? O que sofreu muito com a pandemia, e que sofreu muito desde o ano passado. A gente não tem ação de cinema nem de cruzeiros aqui, mas nos Estados Unidos isso aí andou para caramba, os cruzeiros lá fora. O que a gente tem que sentir muito nessa parte, do ano passado na pandemia, inclusive hoje? Varejo offline, varejo físico, em especial que está em shopping, porque o shopping fechou. Turismo também sentiu muito. Então, essas duas atividades foram extremamente penalizadas. Então, a gente pode começar por aí, falar um pouco de alocação da carteira. E, assim, juntando tudo o que o Elson falou, a gente falou do horizonte aqui de investimento, que hoje para a gente é curto, porque eu não consigo imaginar um segundo turno pior para o ano que vem do que esse que a gente tem visto nas pesquisas que saem. Parece um dia da marmota, você vê assim, mas de novo, é isso aí que a gente vai ter que escolher. Enfim, mas hoje é, hoje a gente tem. Então, por isso que o nosso horizonte é curto, mas, em geral, nosso horizonte de investimento em várias posições da carteira é muito mais longo do que isso. Seria de dois, três anos. Algumas coisas que a gente gosta. Começar por turismo. Nós gostamos, assim, na posição até exótica, por tudo que a empresa sofreu, é CVC. E a gente teve CVC no passado por quase três anos. Pegamos todo aquele ciclo de alta. Saímos pelos problemas que a CVC apontou agora na governança da empresa. Por isso que nós saímos da posição lá atrás. Então, assim, era um problema grande para a gente, uma confusão de gestão com o conselho de administração. É tudo que está sendo apontado agora pela gestão nova. E quando ela fez um fundo de poço agora, há coisa de um mês, dois, a gente voltou nessa posição. E com gestão nova, a gente está bastante confiante em CVC. E tem mais uma coisa que vale para uma boa parte da nossa carteira, que é quem sobrou, quem permaneceu vivo, certamente ganhou market share. E quanto ganhou? Não sabemos ainda, porque as lojas estão fechadas, a CVC ainda não está vendendo tudo o que pode, as companhias aéreas também não estão voando tudo o que podem, e também aqui não tem muito o que ganhar de market share. Mas varejo de vestuário, por exemplo, tem. Eu vou até falar um pouco disso. Voltando aqui, CVC é um caso interessante. Locadoras de veículos, por incrível que pareça, elas foram muito bem durante a crise. Muita gente alugou carro para viajar para algum lugar, não podia mais viajar de avião, foi para o interior, foi para a praia, foi para uma casa de campo, que alugou. Enfim, esse é um mercado também que a gente acha que continua crescendo, e tem agora o veículo por assinatura, que é uma novidade no Brasil, e que certamente vai fazer um grande sucesso nas mãos das locadoras. Então, a gente gosta de localizar, especialmente, na carteira. A gente acha uma empresa premium, espetacularmente bem gerida. é um negócio que a gente está muito otimista. Aí, entrando em varejo físico, e aí vários formatos a gente gosta, gostamos muito de lojas Renner, e esse a gente acha que tem um grande market share, que ele ganhou e que não aparece ainda, mas que certamente vai aparecer. E iniciativas digitais também são muito robustas na Renner, a gente vê eles fazendo bastante coisa ali, mas certamente não é um tipo de varejo que vai ser grande no digital. A pessoa quer ir lá, em especial a mulher, que é o grande comprador de varejo de moda, é 60, 70, 80% são mulheres que compram. E a mulher quer ir lá ver o tecido, ver o caimento, não adianta olhar uma fotografia. A Denise talvez possa dizer melhor que eu, mas são pesquisas da Renner mesmo, não sou eu que estou dizendo. Arezzo é uma outra posição que a gente gosta muito, e a Arezzo fez uma lição de casa tremenda, vendeu muito com lojas fechadas, e vendeu como? No WhatsApp, cuidando do CRM, o CRM é onde você tem as informações de clientes, então passa isso para a vendedora, e ela começa a ir atrás. Eu, por exemplo, a gente tem um pouco de track and field na carteira, eu recebo o WhatsApp da track and field direto, olha, vem aqui comprar, estamos com desconto, se você quiser eu mando entregar, depois o que não fica bom, você devolve. Esse aí eu falo por experiência própria. Toda semana. é um trabalho incrível do cara conseguir vender com loja fechada, é impressionante como se adaptaram bem. Tem uma outra posição que não é tão grande na carteira, mas que a gente gosta muito, e que é um negócio até pouco conhecido, que é lojas quero-quero, que parece um nome diferente, exótico, mas que é uma empresa de casa, material de construção, vende celular também, uma empresa que foca foca em lojas pequenas, quer dizer, cidades pequenas, e que vende essa gama de produtos, em geral, é a maior loja da cidade, cidades de 30, 50 mil habitantes. Muito grande Rio Grande do Sul, expandindo agora no Paraná e Santa Catarina, e indo para o Mato Grosso do Sul, e o Pontal, ali do Paraná, em São Paulo também. Tem um enorme potencial de crescimento, não só no físico, mas no digital. Eles chamam de figital, essa nova modalidade de crescimento. E tem mais uma, duas posições, acho que a gente gosta muito, uma que hoje não é tão grande na carteira, mas já foi a maior posição, que é a Natura. A Natura, ela já fazia o que fazem hoje há 15 anos, há 20 anos, o social selling, que é a vendedora bater lá na porta e dizer, eu vim mostrar aqui as maquiagens que eu tenho. Só que hoje, ao invés de mostrar, ela manda pelo WhatsApp o catálogo dela. a Natura já fazia isso de uma maneira analógica, hoje faz digitalmente. E ela conseguiu resultados incríveis também. E hoje, isso é uma coisa mais interessante ainda, o Elson falou muito de riscos no ano que vem, virou uma empresa global. Ela é dona da The Body Shop, ela é dona da Avon fora dos Estados Unidos, então, assim, é uma empresa que tem muita lição de casa para fazer, mas a gente é muito otimista com ela também. E acho que, por último, eu queria falar um pouco, acho que rápido aqui, de e-commerce, que não é propriamente um case de reabertura, mas eu acho que o e-commerce é um... o e-commerce fez cinco anos em um. O que a gente esperava que ele fosse atingir de penetração no mercado em cinco anos, atingiu um ano. E qual que é a beleza do negócio do e-commerce? Essa parte da pizza do e-commerce vai crescer com o mercado total crescendo, quer dizer, e com os grandes players de e-commerce crescendo dentro do e-commerce. Então, assim, é um triplo crescimento, quer dizer, o player grande cresce mais, a pizza do e-commerce cresce, e o mercado total também cresce. Então, assim, é um... Claro que na reabertura não é o que é mais bacana de ter, mas é um case secular de crescimento também. Eu não vejo como isso vai reduzir a comodidade que as pessoas tiveram de comprar tudo pelo celular. E agora até supermercado, muito fácil. Um dia eu comprei no supermercado, ali à noite, em casa. Eu comprei ali meia dúzia de coisas, dia seguinte estava em casa. É mega cômodo, um negócio impressionante. Então, acho que essa também é uma outra vertente que não é exatamente isso, mas são empresas que apanharam muito com essa abertura de taxa de juros lá fora. Pegaram uma carona na Nasdaq e caíram bastante também. Eu tenho oportunidades aqui, Mercado Livre, Magazine Luiza, lojas americanas com B2W também. Então, assim, eu falei de bastante coisa, mas acho que a mensagem principal é quem apanhou muito ano passado, tem uma oportunidade grande esse ano, que é esse varejo offline e essa parte de turismo. e a gente acha assim, no nosso ponto de vista, a gente construiu essa carteira, a nossa carteira tem balançado um pouco por conta disso, então, tem dia que tudo isso aí que a gente tem vai mal e só empresas de commodities vão bem. A gente tem um pouco de empresas de commodities, mas a gente acha que agora não é hora disso, agora é hora dessas empresas que vão se recuperar nessa reabertura. A gente acha que é questão de semanas aí, vai ser muito rápido. Mas, Marcelo, essas empresas todas que você citou, você acha que elas ainda têm pontos de entrada agora ou elas já já se recuperaram que tinham que recuperar, ainda tem muito chão pela frente? Eu digo assim, para quem está nos assistindo e quer uma dica de... Desculpa, o Home Office tem disso, né, gente? Cachorrinho, perdão. Para quem está nos assistindo e quer, está interessado em uma dessas ações aqui, acha que poderia incluir na própria carteira, ainda tem pontos de entrada? Sim. Tem sim. Eu acho que todas essas que eu falei, elas caíram bastante recentemente. Algumas subiram um pouco, mas, assim, muito longe do preço que pode atingir. Tem ainda um upside bem interessante. Agora, você não citou companhia aérea aqui no seu portfólio? Citou ali a CDC, mas não tem a companhia aérea. Sim, porque eu acho que a companhia aérea tem um problema adicional aí, que eu acho que não vai ser um grande problema agora, mas eu acho que para a gente tem um problema de valuation, acho que elas ficaram caras. Elas já subiram um pouco, a situação financeira delas não é confortável, como é dessas outras empresas. Então, a gente vê um risco muito maior nas companhias aéreas do que nessas outras que eu citei. Tá, jóia. Elson, queria que você falasse um pouquinho sobre a expectativa de alta de juros, como é que você está vendo aí essa perspectiva, até onde deve ir, como é que isso está afetando as suas escolhas aqui, a mudança do portfólio de vocês? Ah, Denise, acho que, assim, esse é o problema da gente não ter uma coragem fiscal boa, né? A gente está tendo um choque aqui que é completamente de oferta. Assim, quando você olha para os componentes de demanda, o desemprego está altíssimo ainda e que é um componente talvez o mais importante hoje para a gente determinar a demanda aqui e a gente está sendo obrigado a subir juros. Por quê? Porque a gente está tendo um choque. Câmbio, commodities, bens industriais, tudo isso subiu nessa ressaca da pandemia. Tem muito pouco estoque de várias classes de bens aí no mundo. Em qualquer outro banco central com um pouco mais de reputação, você absorve isso, o FED está fazendo isso, o ICB está fazendo isso. Agora, no Brasil é mais difícil porque o nosso fiscal vai embora. E aí, quando o fiscal começa a ter problema, você desancora as coisas. O que eu acho aqui? Eu acho que a gente vai num pace de subir juros. O BC está falando em normalização em parcial, que eu acho que é importante. Então, significa que ele não vai botar na taxa neutra de uma vez. Então, provavelmente, ele faz uma parada antes de você chegar nessa taxa neutra. Essa taxa neutra é dessas coisas que os economistas a gente cria para ter referências de equilíbrio, mas ninguém tem um número exato para isso. Pode ser alguma coisa perto de 6%, 6,5%. O BC provavelmente para um pouco antes disso. Agora, para o mercado de ações, isso tudo é muito importante para a renda fixa, acho que tem uma questão de puxar oportunidade aqui para o investidor. Mas, assim, para o mercado de ações, juros é um pedaço da história. A gente está num ciclo muito anormal. E a normalidade dele é toda definida pela pandemia. É a pandemia que desorganizou aqui a nossa recuperação enormemente. É ela que fez a recessão e são os efeitos dela ainda persistentes que levam à demora na recuperação. Se a gente tiver vacinação, acho que um bom pedaço dessa história anormaliza. E é essa andada do ciclo que a gente quer pegar. E aqui é menos juros. Juros é menos relevante para isso, pelo menos no curto prazo. Acho que o choque é muito maior e você ter uma melhora na dinâmica da pandemia. Eu queria fazer uma pergunta, Denise, acho que talvez para o Marcelo, mas talvez até o Elson possa complementar. que eu acho que está bem relacionado talvez à filosofia de investimentos da Safari, a estratégia de gestão. Vocês falaram bastante sobre o racional otimista que vocês estão para os próximos três a seis meses em função da aceleração de vacinação. Enfim, concordo bastante com esse cenário que foi desenhado por vocês. Mas o próprio Marcelo falou do desafio que a gente tem no próximo ano, que vai ser que na verdade já começou a jogada a valor presente, que é a eleição, com a decisão do Supremo algumas semanas atrás, que fez com que o Lula voltasse a ser um potencial candidato com capacidade grande de ir para o segundo turno eventualmente com o Bolsonaro. Seria um cenário onde os dois extremos estariam brigando uma polarização super grande que vai ser provavelmente muito desafiadora para os mercados. então queria entender com o Marcelo como é que funciona esse equilíbrio, porque assim, a gente então está falando que daqui a 18 meses a gente tem um evento com perspectivas catastróficas para a volatilidade do mercado, mas ao mesmo tempo para os próximos três a seis meses vocês estão otimistas. Como é que isso funciona no dia a dia de vocês? Como é que vocês fazem esse quase ficar equilibrando o Pires? Quase um trabalho de malabarista, eu imagino. Então queria que você falasse um pouco sobre isso. são vários pratinhos girando ao mesmo tempo. Como é que a gente olha isso? A gente olha, assim, a gente trabalha juntos há mais de 20 anos, né, Wilson? Então, assim, a gente sabe muito bem como um pensa e o outro também e as habilidades complementares. Além do nosso time, é um time de 15 pessoas aqui na Safari, entre analistas, traders, enfim, bastante gente envolvida nisso também. Mas acho que o ponto da nossa estratégia que acho que é bem interessante é a gente gosta muito de operar esses grandes ciclos que aparecem. Então esse, pra gente, é um grande ciclo. Então vamos pegar esse ciclo, provavelmente se a gente conversar daqui a seis meses, nossa carteira já vai ser diferente. Vai ser uma carteira muito mais defensiva, com temas ligados a câmbio. Possivelmente nós vamos ter hedges na carteira e aí pode ser hedges no mercado de dólar, pode ser comprar opção de dólar, dólar futuro, ou comprar put de índice também. Isso a gente opera bastante, a gente é muito ativo em derivativos aqui. Hoje não temos proteção na carteira, mas a nossa estratégia lá na frente vai ser isso. E assim, tem vários cases, várias ações na carteira que a gente carrega por um prazo longo, independente do cenário. Se a gente gosta muito do micro, nós vamos carregar e vamos arrumar um hedge pra essa ação. Então esse é um pouco do nosso trabalho aqui de conjugar essas duas visões, na visão micro, com essa parte macro que é tentar enxergar qual que vai ser o cenário em seis ou doze, dezoito meses à frente. Acho que tem um negócio também, Pedro, que é, assim, você tem razão, se a gente estivesse num ciclo normal, você fala, bom, tá bom, tô aqui, eu tenho mais um ano, sei lá, de expansão, um ano e meio, e aí eu tenho uma incerteza grande lá na frente. Talvez você já estivesse numa fase mais madura do ciclo, numa fase mais madura do ciclo, o crescimento de lucro já não é mais tão grande, o prospectivo, olhando pra frente, a gente já tá diminuindo posição, em geral a gente vai olhar grosso, uma maneira muito esquemática, o ciclo desse jeito. Mas dessa vez é um pouco diferente, porque como tem a questão da pandemia, o impacto disso tudo, se você tiver algum nível de normalização é muito grande. Mesmo que seja num horizonte curto de tempo, o impacto é muito grande. Essas empresas todas que o Marcelo mencionou, em graus diversos, elas estão muito descontadas, porque o mercado ainda não compra ideia de que a gente possa voltar à normalização nesse período. E é isso que a gente quer pegar. A gente tem uma boa convicção de que essa história vem, e isso acelera muito o ciclo. Então, mesmo num horizonte mais curto, acho que a gente tem que pegar. Depois, eleição, subida de juros para Estados Unidos, virada de crédito, ciclo de crédito da China, tem um monte de coisa aqui que a gente pode pensar para dar errado lá na frente. Mas essa coisa aqui que vai aparecer nesse horizonte, acho muito forte, a gente tem que estar posicionado. Maravilha. Padilha, tem mais alguma coisa que eu queria perguntar para os rapazes aqui antes da gente encerrar? Já estamos meia horinha aqui conversando. Não, eu queria, acho que de repente, a gente pedir para o Marcelo e para o Elson fazerem as considerações finais deles. Acho que só se o Elson pudesse fazer, eu pedi para ele na última conversa que a gente teve, nessas considerações finais, se ele puder falar um pouquinho, bem rapidinho, o que ele ainda espera desse governo, nesse um pouco mais de um ano e meio que a gente tem pela frente. direito, você acha que dá para esperar algum tipo de reforma, privatização relevante, como é que está a cabeça de vocês em relação a isso? Agora quero ver. É difícil isso, Pedro, acho que é assim, eu brinco, a gente está comprado, esse negócio aí pode ser uma opcionalidade, a gente não está comprado por causa disso. Acho que esse é um governo que tem um problema muito grande em estabelecer, tem um problema de liderança, e é estabelecer uma agenda no Congresso. Por isso que eu acho que a gente não vai avançar muito nessa agenda reformista, é uma pena, ainda que você tenha algumas lideranças lá que comprem essa agenda, mas tem um plano de coordenação muito grande, o orçamento é um bom exemplo disso. Então não acho que a gente tenha avanços significativos, não, olhando adiante, se é ótimo, torço muito para que tenha, a gente precisa disso, mas até para ter uma eleição mais tranquila em 2022, eu acho. mas eu sou, a gente é cético nessa questão. O central para a gente aqui não é isso, o central para a gente é, pô, estamos vacinando, a P1 deixou essa sequela absurda na sociedade, mas parece que com medidas muito duras ela está fazendo a curva, e você tem uma história de vacinação aí que é relevante, e aí uma normalização num grau importante das empresas e da economia brasileira, é isso que a gente quer pegar. O resto, acho que, assim, esse filme tem que andar mais para a gente estar mais convívio. Passar para o Marcelo, então, né, Denise, de repente, se quiser fazer uma mensagem final. Bom, eu, assim, foi um prazer participar aqui com vocês desse bate-papo, agradecer a Padilha e a Denise e, em especial, a Genial, pelo belo trabalho que vocês têm feito aí. Obrigado, viu, pessoal? Joia, maravilha. A gente vai deixar aqui na descrição o nome dos fundos da Safari que ainda estão abertos. Tem alguns fundos fechados, né, Marcelo? Sim. Então, a gente vai... Eu vou deixar os nomes e eles estão disponíveis aqui na nossa plataforma, né, que estão abertos. Sim. Maravilha. Então, eu vou deixar ali de orientação. E vou aproveitar que vocês citaram o Tracking Field, também vou deixar aqui na descrição o link para a conversa que eu tive com o Fred Wagner, que é um dos fundadores da Tracking Field que teve aqui no programa Conversa Aberta, que é um programa que a gente tem com os executivos de empresas de capital aberto. E foi muito legal também conversar com ele. Então, Marcelo, Elson, superobrigada, Padilha, obrigada pela parceria de sempre. A você de casa, muito obrigada. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de sempre que a gente tiver entrevistas interessantes como essa aqui. Nossa programação está cheia de coisa acontecendo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho